Esses dias, por exemplo, nós estamos aqui falando do discurso do Pão da Vida, Eucaristia, etc, etc, esses dias está um grande debate a respeito da Missa, a Missa Antiga, a Missa Nova, a Missa de Paulo VI, a Missa de Pio V, etc, etc. Gente, é o seguinte, eu não vou entrar aqui em discussões a respeito de disciplina e leis, mas eu vou entrar aqui naquilo que é o óbvio e que é a realidade, que é o seguinte, ou a Missa que nós celebramos hoje é a Missa que todos os santos celebraram ao longo de todos os séculos, ou então nós somos uma outra religião. Vejam, eu estou dizendo isso porque eu celebro todos os dias a Missa no Missal de Paulo VI, que é um Missal que foi promulgado em 1969. Essa é a forma como eu normalmente, ordinariamente, diariamente celebro a Santa Missa. Só que acontece que a Missa é a seguinte, este Missal e esta Missa que eu estou celebrando só tem sentido se ela é a mesma Missa e eu sei interiormente que eu estou celebrando a mesma verdade de um padre que está celebrando com outro Missal de 1962, chamado Missal de Pio V. O que é que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo? Na internet está a guerra dos dois Missais. As pessoas dizem assim, ah, agora é o Missal do Paulo VI e quem celebrar Pio V ou quem achar que Pio V é bom e o Missal antigo é bom é um herege. Escuta, você não vê que você está cortando o galho no que você está sentado? Você não vê que é um absurdo isso que você está dizendo? Gente, o Missal antigo continua sendo sagrado. Qual vai ser a norma, a disciplina que vai regular o uso desse Missal, como vai usar e deixar de usar? Eu não quero entrar nessa discussão. Não é o caso aqui, estou fazendo uma uma reflexão, uma homilia. Só que acontece o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que o jeito de a Igreja celebrar ao longo dos séculos a Santa Missa é o jeito de a Igreja transmitir para nós a única fé. não tem dois credos, um credo pré-Vaticano II e um credo pós-Vaticano II. As pessoas ficam repetindo jargões assim, bobos. Ah, você está falando isso, mas isso é uma mentalidade pré-conciliar. Ou, você está dizendo isso, isso é uma mentalidade pós-conciliar. Para nós católicos não tem pré-concílio e pós-concílio. Para nós católicos tem uma continuidade orgânica, que é necessário que você creia nisto, é necessário que nós saibamos. Eu conheço muitas pessoas, pessoas boas e virtuosas, que celebram e ou participam na essa missa com um missal chamado, apelidado de Pio V. Essas pessoas não são sismáticas. Essas pessoas amam a fé. A fé da Igreja e a forma que a Igreja transmitiu essa fé ao longo dos séculos. E isso tudo, gente, é precioso para nós que celebramos o missal recente de Paulo VI, extraordinariamente. Isso é precioso. Por quê? Porque isto, se nós olhamos com estima, com carinho, com o sagrado, isto que é feito na liturgia antiga, então tem sentido a liturgia nova. Porque nós temos a consciência de que estamos celebrando a mesma coisa. Mas se você não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser agora, ficar escarnecendo daquilo que é sagrado e que a Igreja venerou ao longo dos séculos, meu irmão, eu só posso dizer que você está muito equivocado. Está muito errado isso daí. Veja, nós temos que estar dispostos a mudar de opinião. Eu dou aqui o meu testemunho pessoal. Eu fui educado durante todo o meu período período de seminário para uma fiel e devota execução do missal de Paulo VI. Quando eu era diácono, lá em Roma, eu fui diácono durante dois anos, eu fui educado pessoalmente pelo cardeal Virgílio Noé, que foi cerimoniário de Paulo VI. Ele tinha uma visão muito precisa e fiel da execução do missal de Paulo VI, e eu aprendi isso. Só que acontece que eu fazia uma coisa que o cardeal Virgílio Noé nunca fez. Eu, por mania de imitação, feito papagaio, vendo que outras pessoas escarneciam e falavam, olha, a missa de Pio V, olha como ela é, é desse jeito, é assim, tem não sei quantas cruzes, não sei quantas reverências, não sei quantos ritos, etc., etc., eu escarnecia. E eu vejo que eu estava errado, porque eu estava escarnecendo de uma missa missa, que é muito santa, muito sagrada, e que é a missa que os santos doutores da Igreja celebraram, é a missa que santos místicos da Igreja celebraram, e que a missa que eu celebro no missal de Paulo VI só faz sentido se ela é a continuação daquela missa. Em que medida ela é ou deixa de ser, se é necessária uma reforma da reforma ou não, isso daí é uma coisa que a gente pode deixar para debater no outro horário, na outra ocasião. Mas o que nós precisamos entender, gente, é que para celebrar a missa nós precisamos ter fé. Para nós termos acesso ao pão da vida descida nos céus, a primeira obra que Jesus pede para nós é crer, e nós temos que crer naquilo que é a fé da Igreja de sempre. Então, fica aqui esta exortação, não é um convite, não, é uma exortação. Eu digo isso como um padre que recebeu da Igreja que recebeu da Igreja a missão de pregar a verdade. Uma exortação. Meus queridos filhos e filhas, a obra que Deus espera de nós é crer, crer na fé, na fé que recebemos dos apóstolos, que foi transmitida ao longo dos séculos e que foi ensinada por todo o magistério da Igreja, e os seus santos doutores de forma contínua e orgânica. Esta fé está contida, não só no Catecismo, não só nas definições conciliares, mas na forma tradicional de a Igreja celebrar. E nós precisamos fazer todo o nosso esforço para continuar celebrando neste mesmo Espírito, sob pena de não estarmos em continuidade com aquilo que é a Igreja de Cristo.